Maquininha T3 Smart do Tom vale a pena? É boa? É tudo isso mesmo? Será que realmente compensa e ainda vale a pena comprar a maquininha T3 Smart do Tom ainda esse ano de 2024? Então, se você tem essas dúvidas, fica comigo nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te esclarecer bastante até mesmo você saber se realmente vale a pena ou não você adquirir essa maquininha T3 Smart do Tom ainda esse ano de 2024. E detalhe, vou mostrar tudo nesse vídeo aqui pra vocês, até mesmo em relação à taxa, até mesmo fazendo venda nessa maquininha então esse vídeo tá completo, então eu peço que você assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante na escolha até mesmo caso você tenha interesse em estar adquirindo qualquer uma maquininha do Tom, até mesmo esse modelo de maquininha aqui do Tom vou estar deixando o link dela aqui embaixo, até mesmo com super cupom de desconto caso você tenha interesse agora que eu passei essas informações pra vocês, vamos pro vídeo de hoje Bom pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês essa maquininha, essa daqui é a T3 Smart uma das maquininhas mais completas, mais robustas do mercado até mesmo uma maquininha que aceita diversas formas de pagamento como cartão com chip, cartão com taja magnética, pagamento por aproximação até mesmo pagamento com Pix, QR Code diretamente da tela da sua maquininha é uma maquininha completa, tá pessoal, uma maquininha muito boa, muito robusta mesmo inclusive imprime o comprovante impresso, tá aqui ó, a bobina, como você mesmo tá vendo e aqui você pode estar puxando aqui, entregando pro seu cliente então assim, isso passa mais segurança, confiança e credibilidade no seu negócio então assim, uma maquininha muito, muito boa mesmo vou estar mostrando aqui pra vocês como é que ela funciona aqui ó, nessa parte aqui superior, você tem alguns ajustes aqui até mesmo se você quiser estar economizando a bateria, você clica aqui ó você viu que ela escurece se você quiser voltar ao normal, você clica aqui inclusive, detalhe tá, essa maquininha, ela tem uma super bateria o que permite você passar dias utilizando essa maquininha inclusive já tem aqui uma nova atualização da maquininha, tá ela é uma maquininha que vem com chip e até mesmo você pode estar conectando ela através do wi-fi do seu estabelecimento e também tem bluetooth na maquininha, o que é excelente tem essa parte aqui de menu nessa parte aqui de menu tem pagamentos, cancelamento tem até mesmo pix, até mesmo reimpressão, né caso você queira estar reimprimindo ali pro cliente, né a segunda via, então assim, é bem completa mesmo, pessoal bem completa mesmo, tá, tem aqui a parte de relatórios então assim, isso facilita bastante também vou estar fazendo aqui uma venda teste aqui pra vocês verem como é simples e fácil você estar utilizando essa maquininha inclusive ainda nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as taxas inclusive eu adquiri essa maquininha de um plano Promoton que é o plano que tem as taxas menores do mercado vou estar mostrando aqui mais pra frente pra vocês nesse vídeo vou fazer uma venda teste aqui, pessoal, de R$2,00 pra você ver aqui ó, você pode estar colocando aqui tá, você digita tá, você digita aqui ó, você pode colocar aqui na tela também que ela tem tela do screen e também você pode estar digitando aqui que ela também tem essa parte aqui de teclado físico ressaltado você clica aqui ó, verdinho e aqui você escolhe a forma de pagamento se você quiser pagamento que seja no débito você tem essa opção aqui, que é a opção 1 opção 2, que é no crédito e opção 3 essa parte aqui de 3 é pra você que tá querendo mandar ali pro cliente pra ele fazer escanear o Pix QR Code vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês ter uma noção, eu não vou fazer com QR Code porque eu tô gravando pelo celular mas só pra vocês ter uma noção como é vou clicar aqui ó e aqui ele gerou o QR Code aqui você coloca pro cliente e ele faz ali o pagamento tem dessa forma também vou estar voltando aqui tem certeza que deseja sair do app? sim, vou estar colocando aqui novamente aqui pra vocês, uma venda aqui de 2 reais uma venda teste, tá? tá colocando aqui ó digitando aqui o valor em seguida clica aqui no verdinho vou fazer uma venda aqui no débito aí aqui, nessa parte aqui é só você aproximar o cartão ou inserir o cartão eu vou aproximar aqui ó só pra vocês verem e como você tá vendo aí tá fazendo processamento pronto aqui já imprimiu o papelzinho tá? a primeira via é a via da loja, tá? e a segunda via é a via do cliente aqui ó a via do cliente essa via aqui você dá pra o seu cliente então assim isso passa muita segurança, tá? até mesmo você é um lojista você é uma pessoa empreendedor você quer uma maquininha mais robusta vai nessa maquininha aqui sem dúvida é uma maquininha super completa inclusive ela também tem um catálogo caso você queira tá até mesmo tá cadastrando as peças de roupa até mesmo os produtos que você vende você também consegue nessa maquininha então assim é uma maquininha super completa que vale muito a pena eu tenho certeza aí que é uma excelente escolha pra você até mesmo pro seu negócio agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês referente às taxas que são cobradas no Tom pra você ficar por dentro de tudo bom pessoal lembrando tá que na Tom você aceita as principais bandeiras que tem hoje no mercado como Mastercard Visa Elo Hipercard American Express e também algumas carteiras digitais como Google Pay Samsung Pay Apple Pay e Pix QR Code e até mesmo a Tom pessoal ela tem uma taxa muito boa tá que vale muito a pena até mesmo você consegue estar recebendo o dinheiro da sua venda até mesmo no mesmo dia ou até mesmo com o dia útil dependendo da forma de recebimento que você optar e tá recebendo na sua maquininha bom agora eu vou tá falando aqui pra vocês referentes taxas que são cobradas aqui na Tom a Tom hoje ela tem três tipos de plano tem o plano Promoton que é o plano que tem as menores taxas do mercado inclusive não sei quando é que você vai tá vendo esse vídeo mas caso você esteja vendo esse vídeo mais pra frente e não esteja mais sendo chamado como esse nome como Promoton ou esteja sendo chamado como outro nome mesmo assim é o plano que tem as menores taxas do mercado a Tom também tem o plano Megaton que é um plano que ele tem uma taxa um pouquinho mais alta ali a maquininha ela é mais em conta porém as taxas são mais altas e o Tom também tem o plano básico mas já te adianta aqui que não recomendo pra você porque é uma taxa muito alta e não vale a pena pro seu negócio até mesmo você vai perceber que é taxa semelhante às outras empresas que tem aí no mercado aquela azulzinha até mesmo aquela amarelinha que vocês sabem que tem a taxa bem alta então não recomendo esse plano básico no Tom pra você se você vai adquirir sua maquininha do Tom até mesmo pra você ter as menores taxas vai sem sombra de dúvida no plano Promoton que é o plano que tem as menores taxas no mercado você tem as seguintes taxas você tem as taxas promocionais que são as taxas pra novos usuários até mesmo pra você que tá adquirindo sua maquininha pela primeira vez onde você tem taxa de 0,79% tanto no débito quanto no crédito e no parcelado em 12 vezes taxa de 8,99% só pra você ter uma noção se você fizer uma venda de 100 reais na sua maquininha só será cobrado de taxa 79 centavos de taxa então assim é uma taxa excelente ah Paulo e essa taxa ela é pra sempre? não essa taxa ela é por um período promocional durante 30 dias ou até você fazer 5 mil reais em vendas na sua maquininha ou um ou outro que acontecer primeiro na sua maquininha depois que passa esse período promocional você vai pras taxas padrão do Tom mesmo assim são as taxas reduzidas que você vai ter até mesmo se você for comparar com outras maquininhas no mercado sem sombra de dúvida é as menores taxas mesmo assim onde você vai ter taxa no débito de 1,38% no crédito à vista taxa de 3,15% e no parcelado em 12 vezes taxa de 12,39% e mesmo assim continua sendo uma das menores taxas do mercado inclusive eu super recomendo esse plano Promoton pra você até mesmo pra você ter mais lucratividade nas suas vendas ah e só lembrando esse plano Promoton ele tem um limite mínimo de venda de 2 mil reais e caso você não venda 2 mil reais em um mês ali na sua maquininha a Tom migra você do plano Promoton pro plano Megaton mas uma vez que você tá ali no plano Megaton você conseguiu bater ali o limite mínimo de venda de 2 mil reais a Tom já volta você pro plano que você contratou que foi o plano Promoton que é o plano que tem as menores taxas diferentemente dos outros planos que é o plano Megaton e o plano básico uma vez que você adquiriu nesses planos você não tem essa opção de voltar e ter ali as menores taxas do mercado então aqui um aviso importante pra você vai adquirir só a maquininha do Tom adquirir sem sombra de dúvida no plano Promoton que é o plano que realmente tem as menores taxas pra você sair na frente e ter mais lucratividade nas suas vendas agora eu quero saber de você comenta aqui embaixo qual o seu segmento de mercado ou seja qual o mercado que você atua até mesmo que eu vou estar respondendo o seu comentário e te indicando a maquininha até mesmo o plano que mais se encaixa pra sua realidade hoje e até mesmo deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal e só lembrando vou estar deixando aqui os links aqui embaixo na descrição desse vídeo caso você tenha interesse e está adquirindo sua maquininha T3 Smart com super desconto vou ficando por aqui um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau